O deputado Neudi Sareta, do PT, defendeu no plenário da Assembleia Legislativa a criação em Santa Catarina de centros de referência para tratamento pós-Covid-19. O parlamentar lembrou que muitas pessoas acometidas pela doença não se recuperaram totalmente e necessitam de cuidados e reabilitação, e que, inclusive, há diversos casos relatados de doenças cardiovasculares associadas. Sareta reiterou que as sequelas podem perdurar por vários meses e que esses centros de referência se tornam fundamentais para auxiliar os pacientes a retomarem sua capacidade plena. Eu tenho proposto que o Estado faça isso, pode ser em parceria com os municípios. Já tem alguns municípios, inclusive, saindo na frente para criar esses centros. É muito importante, como eu disse, especialmente nas pacientes que evoluíram com limitações físicas e outras em função do pós-Covid. Nós temos que pensar nesses pacientes e é importante que o Estado pense, uma equipe multidisciplinar, que pense, de fato, em dar essa estrutura, porque essa pandemia, infelizmente, causou gravíssimos prejuízos e nós continuamos aqui lutando para que essa vacinação aconteça o quanto antes possível, que possa ir para frente e para que a gente possa imunizar a população e passar esta época tão terrível que a humanidade está vivendo.